Hoje trazemos para vocês um bolo maravilhoso de beterraba, o famoso bolo red velvet e vocês vão amar! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para nossa receita vamos começar colocando duas beterrabas cortadas em cruz no liquidificador, 1 quarto de xícara de óleo ou 60 ml, 3 ovos, 1 quarto de xícara ou 60 ml de suco de limão e agora vamos bater! E já quero agradecer a audiência de cada um de vocês e se você é novo por aqui, aproveite para seguir a nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias. Agora vou colocar 1 xícara de açúcar e bater novamente. Vou colocar também 1 pitada de sal e já vou passar para um recipiente. E já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando, eu quero mandar um abraço especial para você! Agora vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo e vou passá-las na peneira. E hoje quero mandar um super beijo para Vilmara Wilkese, que nos acompanha de Curitiba no Paraná, e para Suzana Souza de São Bento do Una no Pernambuco. Elas que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada pelo carinho meninas! Façam vocês também como elas, sigam nossa página e participe com a gente! Vou adicionar agora 1 colher de sopa de fermento em pó e vou misturar até ficar bem homogêneo. Vou untar uma forma e vou colocar papel manteiga embaixo. Eu estou usando uma forma maior, para o bolo ficar mais fino e não precisar cortar ao meio. Agora vou despejar e esparramar toda a massa pela forma. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E enquanto o nosso bolo assa, eu vou fazer aqui um recheio de chantilly para o nosso bolo. Vou colocar 400 ml de chantilly, que você já compra ele pronto. Já vou mostrar aqui para vocês qual eu estou usando. E 3 colheres de sopa de leite em pó. Pode ser o de sua preferência. É esse aqui, ó, que eu estou usando. E agora vou bater tudo, até ficar nesse ponto aqui. E já está pronto o nosso bolo. Agora vou desenformar e partir em 4 pedaços. E vou rechear com uma camada de chantilly e uma camada de bolo. E aqui por cima, vou finalizar com um chantilly. Se você tiver frutas aí também, fica muito bonito colocar por cima. E já está pronto o nosso bolo. Olha que maravilha! Uma delícia! Podem fazer aí que vocês vão amar. E essa foi nossa receita de hoje, feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!